A estrada asfaltada de 8,5 km na comuna da Funda, município de Cacoaco, foi inaugurada quarta-feira pelo governador provincial de Luanda, Manuel Homem. A estrada, localizada no troço dos bairros Quilunda, Acuta, Terra Branca e a zona da produção agrícola, foi asfaltada com o objetivo de facilitar o escoamento de produtos agrícolas e melhorar a circulação automóvel. Em declarações à imprensa, o governador provincial de Luanda disse que a obra faz parte de um leque de outras que a capital do país está a desenvolver. É um programa que entra num leque de obras que Luanda está a desenvolver e que devemos aqui materializar nestes quilómetros aquilo que, de facto, temos identificado como uma grande preocupação para as populações aqui da Funda. O troço nunca havia sido intervencionado, pelo que os moradores e camponeses da área enfrentavam dificuldades nas suas atividades diárias. A obra, executada em 12 meses, liga a Estrada Nacional nº 110 e conta com uma faixa de rodagem de 7 metros, meio metro de valeta para cada lado e passeios de um metro. Música 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 Obrigado.